Bom dia! Nesse fim de semana, manifestações por todo o Brasil contra o Presidente da República. Avenida Paulista, com muita gente, esplanada dos ministérios com um público relativo. Em Recife houve confronto com policiais, houve uma pessoa que não tinha nada a ver com a manifestação que teria perdido o olho esquerdo. Aliás, na Argentina, em Rossário, a polícia provincial de Santa Fé atacou manifestantes também. O que ficou evidente no noticiário é que pode haver manifestações, segundo o noticiário diz, desde que haja distanciamento e uso de máscara. Isso provavelmente não, com certeza pode ser aplicado também aos prefeitos e governadores que querem fazer lockdown. Desde que haja, então, distanciamento e uso de máscara, não haveria problema. Bom, o outro registro que eu queria fazer aqui é, e todo mundo se pergunta, como é que o ministro Toffoli pode votar nele mesmo, lá no Supremo? Foi num caso que tornou sem efeito, não vale a delação premiada de Sérgio Cabral, que envolve o ministro Toffoli, segundo Sérgio Cabral, em recebimento de propina, juízes também do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Só que Toffoli votou nele mesmo, é uma coisa assim inédita, incrível, extraordinária, as pessoas ficam se olhando, mas onde é que está o princípio? Os princípios, é incompreensível, incompreensível a gente não entende, porque a gente vive dentro de certos princípios mínimos, de ética e tal, ficou o registro. Bom, e um fato que merece aplauso, um trem, uma composição ferroviária, saindo de Rio Verde rumo a Santos, saiu ontem, vai chegar a Santos depois de amanhã, 120 vagões com soja, é uma viagem de experiência da Rumo, saem com 40 vagões de Rio Verde, pega mais 80 vagões em São Simão e vai para Santos. Num país que tinha carência de trilhos, isso era uma vergonha, uma burrice estratégica, um país desse tamanho não ter trilho, agora estamos recuperando uma rede ferroviária, a começar por carga, né? Depois, um dia virá passageiro, né? Pra gente dormir num trem confortável, ter um restaurante dentro de um trem confortável, essas coisas, né? Então fica aqui o registro dessa viagem de mais de mil quilômetros desse trem. E um outro registro é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, registra que 60 mil cirurgias por ano cardiovasculares foram suspensas, estão esperando, são eletivas, mas necessárias, né? Por falta de leito hospitalar e de material para cirurgia. Enquanto isso, só neste ano já morreram 115 mil brasileiros de doenças cardiovasculares. E, por último, o registro quando o presidente da República, que esteve lá em São Gabriel da Cachoeira, na região da cabeça do cachorro, conversando com brasileiros da etnia Yanomami, são brasileiros que estão lá, cujos ancestrais são mais antigos que os nossos, né? Aqui no Brasil. E aí perguntou, o presidente perguntou pra eles o que eles querem. Eles querem Wi-Fi, internet, conexão pra internet. Lá, quando eu era jovem, tinha uma marchinha de carnaval índio que era pito. Depois, na minha idade adulta, índio queria parabólica. Hoje ele não acredita mais, ele quer outras fontes de informação. Ele não quer ser enganado, né? E ele quer se integrar. Ele quer autonomia financeira também. Por isso pediu e é isso que o governo está fazendo nesse momento, né? Ligando o Nordeste, ligando as áreas mais isoladas do país via internet. E agora mesmo se anuncia que 27 mil quilômetros de rodovias federais terão 5G permanentemente. É o Brasil se conectando e aí fica cada vez mais difícil enganarem a gente. De Brasília, Alexandre Garcia.